Olá pessoal, bom dia, bom dia, com muita paz e alegria, né? Hoje e sempre. Aproveitei que choveu, graças ao bom Deus, choveu bastante aqui em Hortolândia essa noite. E agora que deu uma pausa na chuva, eu vim dar uma olhadinha nessas meninas que tomaram nossa, essa chuva maravilhosa, que pra elas é tudo de bom. Pra nós é, né? Imagina pros vegetais, então, tudo de bom. E aqui, olha, dá pra gente observar, inclusive, uma gotinha de água, olha, na pontinha dessa raiz. Né? Que coisa mais linda. Aqui em cima, nas mandas eu coloco o MCL, tá? Agora com a chuva, lavam um pouco, a gente tem que readubar depois que parar a chuva, tá? Mas vai ser ótimo, porque elas estão mega hidratadas, né? Essa umidade faz muito bem pros micorrisas, pra fazer a ativação naturalmente deles. E isso é ótimo. Eu queria mostrar pra vocês a comparação dessa raiz com essa caneta, gente. Olha isso aqui. Dá pra ter uma ideia disso? Dá pra ter uma ideia do que eu tô falando? E olha o tamanho da coifa que despontou. Não estava assim, viu? Porque estava muito quente, né? Muito calor, então, não estava assim. Mas é rapidinho. Pegou uma umidade boa, parece que a coifa faz assim. Elas abrem essas boquinhas todas, olha, pra receber tudo que tem de bom aqui. Olha isso aqui. Que coisa mais linda, gente. Olha, a ponteirinha que tava seca. Já se recuperando, mas muito rápido. Muito rápido mesmo. Show de bola, né? Nossa, chuva, gente. Água de chuva pra elas é tudo de bom. E vejam esses... Olha, a parte vegetativa tá maravilhosa. Olha isso aqui. Agora, a guarda a floração delas, né? Despontando ponteiras, né? Pontinhas novas. Vegetal lindo. Veja isso aqui, olha. A carreirinha de pontinhas. Eu amo ver isso, gente. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha. Parece um passe de mágica, tá? Pra quem vinha vindo tudo sequinha. Dá pra observar aqui, olha. Como que ela havia parado de crescer. De desenvolver. E com a chuva, olha. Gente, é muito rápido. Gente, é muito rápido. Dá pra observar que é muito rápido. Elas fazem, olha. Elas abrem a boquinha mesmo, gente. Pra receber a água. A água da chuva. Que traz nitrogênio pra elas também, né? Olha isso aqui. Ai, é muito bom, gente. Olha isso aqui. Muito bom. MCL aqui. Lavou. Tem que recolocar, né? Agora que parou a chuva. Olha isso. Ai, é muito bom. Olha isso aqui. Veja isso aqui. Coisa mais linda. Eu não aguento de ver isso, gente. É demais. Veja isso aqui. Veja isso aqui. Olha isso aqui. Nossa, tudo de bom. E vejam isso aqui. Veja isso aqui. Veja o vegetal. Veja isso aqui. Olha isso aqui. Gente, veja o vegetal. Vai vendo. Olha isso aqui. Olha. Essas foram plantadas agora há pouco tempo. Olha isso aqui. Veja isso aqui, gente. Olha o vegetal. Que coisa mais linda. Sensacional. Show, né? Olha como que elas gostam. Olha como elas estão entorcerando nesses vasos diamantes, gente. Elas estão amando. Veja isso aqui. Vai demais. Olha, botões para todos os lados. Flores aqui, olha. Estão prometendo. Olha. Muita floração aqui também. Espada vem vindo. Já aqui embaixo, uma pontinha, a gente observa. Aqui embaixo, olha. Já subindo flor também. A sorbese no toquinho. Que coisa mais linda. Demais, demais. É isso, gente. Olha que coisa mais linda aqui também. Ok? Obrigado a todos, tá? Por compartilhar esse momento com a gente. Tão gostoso, né? Tão maravilhoso. Olha. Fiquem com essa imagem aqui. Coisa mais linda. A todos um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos. Beijos. Beijos. Beijos.